Música Eu acho que tem que ser uma campanha que fortaleça o debate com a sociedade. A gente precisa ganhar o debate na sociedade, porque infelizmente a sociedade brasileira ainda acredita, compra uma ideia que é passada por uma mídia sensacionalista, uma mídia que oprime as minorias e diz que somos nós os jovens e adolescentes negros os principais autores da violência no Brasil. Isso não é verdade, a gente precisa primeiro desmitificar essa ideia na sociedade e potencializar esse debate para ganhar a sociedade de fato, porque o que a gente precisa é de mais direitos, de mais saúde, de mais educação, de mais escolas e não de cadeias. Esse debate também precisa ser feito a partir do viés racial, a partir do viés de promoção da igualdade racial, porque é um debate que tem a ver quase que diretamente com a juventude negra, que são as principais vítimas da violência. Eles querem dizer que são jovens negros os principais autores da violência no Brasil, isso não é verdade, são as principais vítimas da violência e esse debate não pode perder de vista também a questão racial como prepoderante.